Olá crianças, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um dia de aulas aqui no nosso programa Vem Aprender. Agora vai começar a programação do quarto e do quinto ano do ensino fundamental. Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 9165 8 3 4 5 9165 8 3 4 5 Muitos alunos estão mandando para nós. Muito bom! Sabemos que estudar pela TV ou internet não é o mesmo que na escola. Todos nós estamos aprendendo juntos. Por isso, continue firme em seus estudos. Leia muito e realize os exercícios colocados no site ou enviados pelas escolas. Pais, lembrem-se de retirar as atividades dos nossos alunos conforme os comunicados da sua escola ou CEMEI. Com o tempo do acompanhamento do nosso programa de aulas aqui pela TV, mais o tempo utilizado fazendo as atividades, nós poderemos completar o nosso ano letivo. Além disso, tudo que estamos vendo aqui é uma sequência. Esse conteúdo será continuado lá na escola assim que nós pudermos retornar para a sala de aula. Nossas professoras estão preparando as aulas com muito carinho e de acordo com o currículo de cada ano para enfrentarmos juntos essa pandemia. Ela não pode atrapalhar o nosso aprendizado. Fique com a gente todos os dias. Agora, pegue seu caderno, lápis e outros materiais. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do quarto e do quinto ano do ensino fundamental. Olá, crianças! Eu sou a professora Elaine da Escola Fioravantes Lavieiro e estou aqui com vocês para mais uma aula do Vem Aprender. Então, hoje nós vamos fazer primeiramente a correção das atividades da professora Luana, que foi da aula anterior, da Escola Judite, que alguns alunos enviaram para nós. Esta primeira atividade foi o Igor que enviou, esta aqui foi a Lídia, esta outra a Maria Eduarda, o Carlos Eduardo também enviou, esta atividade aqui do Caio e a última aqui do Leonardo. Então, vamos agora fazer a leitura de uma das atividades que os alunos mandaram. Complete as lacunas do texto abaixo com palavras referentes ao bairro onde você mora. Depois, não se esqueça de fazer uma linda e criativa ilustração. O local onde vivo, eu vivo em um bairro chamado Boa Vista. Meu bairro é cheio de carros, casas e ruas. Cada vez que olho, vejo alegria e amor. No meu cantinho de morar, há parquinho, escolas e mercados. Aqui podemos brincar, podemos também estudar e passear. O local onde vivo possui muitas pessoas que adoram morar aqui. Essas pessoas tornam o nosso bairro Boa Vista ainda mais divertido. No bairro onde vivo, vejo muitos pontos de referências, tais como a Torre da RPC, a Trincheira e a Serrinha da Palmeirinha. Por isso tudo, gosto muito de morar aqui. Então, esta é a atividade do Igor. Agora, nós vamos para a nossa aula de Ciências Humanas, sobre a pré-história. Então, aqui nós temos o nosso objetivo de hoje, que é identificar os processos de formação das culturas e dos povos. A professora trouxe para vocês algumas imagens aqui que representam alguns personagens pré-históricos. Então, aqui na primeira imagem, nós temos aqui o Piteco, do Maurício de Souza. Temos aqui nesta imagem os Flinkstones, que também é um desenho animado, mais antigo. E esta última aqui são os Crudes, que é um filme, que eu acho que vocês já assistiram. Mas quem não assistiu, assista, porque ele é muito legal. E ele vai mostrar bem como que viviam esses homens na pré-história. Então, o período da pré-história é um período entre o aparecimento dos primeiros antepassados do homem, os hominídeos, e a invenção da escrita. Nesta imagem aqui, então, que vocês estão vendo, já reflete bem aqui como os homens se portavam nessa época. Eles viviam nus, eles já tinham aqui descoberto o fogo, batiam pedras para formar as suas armas, caçavam animais, animais selvagens. E a nossa pré-história, então, ela se divide em dois períodos, que é o paleolítico e o neolítico. O paleolítico, palio, vem de antigo, e lítico, pedra, então, antiga idade da pedra. E o neolítico, o neo é novo, e lítico, pedra, nova idade da pedra. Então, agora, na sequência, nós vamos assistir um vídeo que vai mostrar para vocês as cinco coisas que a gente precisa saber sobre o paleolítico. Cinco coisas que você deveria saber sobre o paleolítico. O paleolítico é a primeira etapa da pré-história e é o período mais longo da história. Começou com o aparecimento dos primeiros seres humanos na África, há aproximadamente 300 mil anos. Paleolítico significa pedra antiga, o que explica o surgimento das primeiras ferramentas de pedra. Durante o paleolítico, os seres humanos se organizavam em tribos, pequenos grupos de 20 a 30 pessoas que moravam em cabanas ou em cavernas naturais. Eram nômades, ou seja, não viviam em um só lugar. Eles se moviam para diferentes zonas em busca de pesca, caça e outros alimentos. Em outras palavras, eram caçadores e coletores. Entre os pratos favoritos deles estavam os frutos silvestres, os veados, os bisontes e os mamutes. No paleolítico, eles já realizavam cerimônias para pedir para a natureza abundância de alimentos. Sim, eles adoravam o sol e a chuva. Outro aspecto muito interessante é que eles enterravam os mortos e faziam rituais funerários. Uau! Parece que os primeiros homens já tinham crenças. Foi também no paleolítico que o fogo foi descoberto. Não, assim não. Parece ser que após uma tempestade através de um raio, o fogo apareceu de maneira fortuita. Mais tarde, os primeiros homens aprenderam a acendê-lo de duas formas diferentes. Raspando um pau em um tronco ou batendo uma pedra na outra. O fogo foi muito importante para que os membros das tribos pudessem estar aquecidos durante a noite e no inverno. Além disso, podiam cozinhar e saborear alimentos muito mais gostosos. A arte nasceu no paleolítico há 35 mil anos. Agora eu acho que você está se perguntando. Existiam museus pré-históricos? Não! As primeiras pinturas rupestres apareceram nos tetos e paredes das cavernas onde viviam. Isso mesmo! Era um elemento decorativo. Eles gostavam de ter a casa bonita. As pinturas representavam cenas de caça como esta que você vê na imagem. Não é incrível que elas continuem existindo até hoje? Elaboravam a pintura com água, terra, sangue e plantas e se usavam os dedos ou pincéis para pintar. No paleolítico foram construídas as primeiras ferramentas de pedra. Elas foram imprescindíveis para a sobrevivência, já que com estes artigos podiam caçar e pescar mais e melhor. Que ótimo! Assim podiam conseguir mais alimentos. Para construí-las, davam forma a uma pedra, com a ajuda de outras. As primeiras ferramentas foram as facas e as pontas das flechas. À medida que iam progredindo, foram utilizando outros materiais como ossos ou madeira para fabricar agulhas e até arpões. Estes primeiros homens continuaram avançando e foram ficando mais inteligentes, melhorando a sua forma de vida. Com a chegada da agricultura e da pecuária, termina o paleolítico e começa o neolítico. Estas foram as cinco coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou? Então, crianças, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui no paleolítico, então, ou Idade da Pedra, nós temos aqui primeiro os nômades. Os nômades eram grupos humanos que viviam em constante mudança, então eles não tinham moradia fixa. Se mudavam sempre, constantemente, eram caçadores e coletores. Nesta imagem aqui também, vocês já podem perceber, né? Que eles estavam caçando, caçando animais selvagens, eles eram muito fortes. Já na sequência, nesta outra imagem aqui, de grande importância no paleolítico foi o domínio do fogo, onde o homem começou a utilizar o fogo e o fogo era muito importante nessa época, porque ele servia para aquecê-los à noite, para afugentar os animais perigosos e também para preparar os alimentos. Aqui, como vocês estão vendo, existem crianças e eles estão preparando os alimentos, né? A caça que eles já tinham caçado anteriormente. Nesta época aqui, neste período paleolítico, as pinturas rupestres, elas também eram muito importantes e elas existem até hoje. Os homens pré-históricos, eles registravam os acontecimentos do seu dia a dia, nas paredes das cavernas. Então, existiam aqui os desenhos, existem ainda esses desenhos, quando eles estavam caçando, quando estavam matando os animais, eles faziam o registro. Como eles caçavam esses animais? Então, aqui eles tinham instrumentos que eram feitos de pedra lascada. Então, essa pedra era mais rústica, porque eles batiam uma na outra e assim eles construíam os seus instrumentos para a caça e para a sua defesa. Agora, crianças, nós vamos ver o vídeo sobre o Neolítico, o período Neolítico, que é uma das divisões da pré-história. Cinco coisas que você deveria saber sobre o Neolítico. A pré-história é dividida em duas grandes eras, que são a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. O Neolítico é a última etapa da Idade da Pedra. Começou com o surgimento da agricultura e da pecuária. Neolítico significa pedra nova. Isso explica a aparição de ferramentas de pedra muito mais elaboradas do que no Paleolítico. O Neolítico tem a sua origem com a aparição da agricultura e da pecuária. Neste período, os seres humanos começaram a domesticar animais como as cabras, as ovelhas e as vacas, das que podiam obter carne, leite e peles para se agasalhar. No Neolítico, também começaram a cultivar a terra para conseguir alimentos, semeando distintos cereais como o trigo ou a cevada. Por este motivo, deixaram de ser nômades e viraram sedentários. Já não precisavam se locomover para buscar alimento, eles tinham tudo o que precisavam para sobreviver nas suas aldeias. No Neolítico surgem os primeiros assentamentos, que foram construídos perto de zonas férteis, onde a água era muito abundante. Eles precisavam dela para que os animais pudessem matar a sede. Os cultivos melhoraram a alimentação, por isso a população começou a aumentar rapidamente. As aldeias começaram a ser muito grandes e surgiram algumas estruturas sociais. Apareceu a figura do chefe da tribo, que era o responsável por manter a ordem e a segurança da população. No Paleolítico foram construídas as primeiras ferramentas de pedra que foram melhorando durante o Neolítico. A principal mudança foi a de polir as pedras ao invés de golpeá-las. Assim, podiam obter objetos muito mais afiados e resistentes, com os quais podiam caçar melhor e cultivar a terra de uma forma mais eficaz. Por exemplo, eles inventaram a foice, ferramenta usada para colher as plantações do campo ou inchadas para arar a terra. Uma das ferramentas mais importantes foi o moinho manual, usado durante o Neolítico para moer grãos. Este período foi marcado por uma invenção muito importante, a roda, que serviu para facilitar as tarefas agrícolas. Chegou aos nossos dias e é impossível imaginar a vida sem ela, você não acha? Outras grandes invenções também apareceram, como o tear, que levou à fabricação dos primeiros tecidos. Após esta descoberta, as primeiras velas de navio foram feitas para navegar usando a força do vento. Os habitantes do Neolítico também são conhecidos pela descoberta e fabricação da cerâmica. As primeiras construções megalíticas também aparecem, possivelmente servindo para enterrar os mortos e adorá-los. As aldeias foram crescendo e seus habitantes começaram a usar metais para melhorar as tarefas do dia a dia. Com a chegada dos metais, o período Neolítico termina e a idade dos metais começa, uma nova era da pré-história. Estas foram as cinco coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou? Então agora, no período Neolítico ou idade da pedra polida, vai haver algumas diferenças. Aqui nesta imagem vocês já podem perceber que existe uma organização. Então houve o processo de sedentarização, onde o homem pré-histórico já se fixou em um determinado local. Eles já se organizam, né? Aqui vocês podem ver que existem algumas pessoas realizando seus afazeres, existem animais, existem casas. E esses homens pré-históricos, eles procuravam locais próximos a rios. Por que eles procuravam esses locais próximos aos rios? Os rios eram muito importantes, assim como são até hoje. Pois a água, na época de cheia, ela banhava essa margem do rio e tornava essa terra fértil e produtiva. Porque também aqui eles vão começar o plantio, a agricultura. Atraía também animais para caça e eles utilizavam a água para beber e também dar de beber os seus animais. Então aqui vocês podem ver uma imagem também, né? Dos homens aqui trabalhando. Já existe aqui o plantio dos alimentos. E os instrumentos deste período, eles se modificaram. Agora a pedra era polida, eles foram melhorando. Os instrumentos já estão melhor organizados e melhorados. Diferente do paleolítico, onde eles lascavam somente as pedras batendo uma na outra. Neste período de muita importância, houve a invenção da roda. Que nós vemos até hoje, né? O que seríamos de nós se nós não tivéssemos a roda. Nós vemos a todo momento aí na cidade, né? Os carros. Também a invenção da cerâmica, né? O descobrimento, onde eles fizeram lá os potes, os utensílios. Também permanece até hoje. O tear, né? Que é para fazer os tecidos. Porque no neolítico o homem já começou a usar algumas vestimentas. Diferente também do paleolítico, onde eles viviam mais nus. E aqui a professora trouxe uma imagem para vocês de uma pedra polida. Para nós compararmos com a atualidade, né? Que hoje nós podemos encontrar as pedras polidas nos pisos e algumas decorações em nossas casas. Como pias, granito, mármore. Então agora a professora vai ler para vocês algumas frases. E eu quero ver se vocês realmente prestaram atenção. Então, os grupos humanos que se fixavam em determinados locais, sendo esses principalmente próximos a rios, para a utilização da água e para atrair animais, pois isso facilitava a caça. De quem que eu estou falando? Eles se fixavam agora. De quem será que eu estou falando? Do sedentarização, né? Então eles já se fixavam em algum lugar. Agora aqui. Grupos humanos que mudavam constantemente de lugar. Então não tinham moradia fixa. Caçavam e coletavam alimentos da natureza. De quem que a professora está falando aqui? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Quem é? Nômades, isso mesmo. A próxima. Servia para aquecê-los. Para afugentar animais e preparar os seus alimentos. De quem que eu estou falando? Do fogo. A última frase, então. Usavam para registrar acontecimentos de seu cotidiano, pintando nas paredes das cavernas. Então a última, que é a pintura rupestre. A professora trouxe aqui uma atualidade. Então existem aqui no Brasil, no estado do Piauí, vestígios históricos de pinturas rupestres. O Parque Nacional da Serra da Capivara, que foi declarado pela Organização das Nações Unidas, pela Educação, Ciência e Cultura Unesco em 1991, patrimônio cultural da humanidade, por causa do seu valor histórico e cultural. Então aqui nós temos algumas imagens do parque da Serra da Capivara. Nesse local, a arqueóloga Niede Guidon e sua equipe conduzem um projeto de proteção e preservação das centenas de pinturas, rupestres e vestígios cerâmicos. Objetos de pedra lascada e polida e ossos. Então essa arqueóloga aqui, ela tem uma equipe que ela faz essa pesquisa nesse sítio arqueológico. E já foram descobertas várias coisas, inclusive um crânio dos antepassados. Então aqui ela está mostrando, nesta imagem aqui, as pinturas rupestres que estão nas paredes das cavernas desse parque. Então o Parque Nacional da Serra da Capivara, ele foi criado em junho de 1979. Nele existem muitas representações de arte rupestre feita por aqueles que habitavam a região há milhares de anos. Segundo a pesquisa dela, há mais de 50 milhões de anos esse parque, ele já existiu. E algumas das pinturas nas cavernas datam, essa data comprovada, de até 12 mil anos. Esse parque tem uma curiosidade, que fica para vocês pesquisarem lá. Existem lá muitos animais, inclusive um macaco, um macaco prego. E ele representa até hoje o mesmo movimento e batidas que o homem pré-histórico fazia. Então ele pega as pedrinhas e bate uma na outra, fazendo o mesmo movimento que os homens pré-históricos faziam. Então fica para vocês darem uma pesquisada e ver os macaquinhos lá do Parque Nacional da Serra da Capivara. Aí a professora agora trouxe para vocês uma tarefa muito legal. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então essa tarefa é para vocês representarem uma pintura rupestre das cavernas. Então o que vocês vão precisar? A Profeter trouxe aqui para vocês verem. É um filtro de café usado. Então a professora, depois que fez o café, pôs para secar, né? Deixei secar bem, tirei o excesso do café. Aí vocês vão recortar e vão fazer assim, ó. Num caderno de desenho ou numa folha de chamex, vocês vão fazer a representação da caverna. Então vai ficar como se fosse a parede, cortar em pedacinhos e ir colando. Depois com canetinha, vocês vão fazer um desenho representando a pintura rupestre. Pode ser um animalzinho, o que vocês escolherem. Essa atividade vai estar lá no site da Secretaria de Educação, assim como também tem outras atividades lá para vocês realizarem. E não precisa imprimir. Quem não tiver, pode copiar numa folha do caderno ou em um caderno que vocês estejam fazendo suas atividades. Mas outra coisa, eu quero que depois de pronta, vocês tirem uma foto dessa atividade aqui. Peçam para a mamãe tirar e enviem para nós que nós vamos postar aqui, tá? Então, crianças, hoje foi a nossa atividade sobre pré-história, a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência da Natureza. Quero dar um oi especial para os alunos do quarto e do quinto ano da nossa rede e também para os professores da nossa rede. Para iniciarmos a nossa aula, nós vamos lembrar os três conceitos de um bom cientista. Então, como vocês estão aprendendo a ser um bom cientista, vamos lembrar os três conceitos. O primeiro conceito. Conhecimento, experiência e investigação. Vamos lembrar um pouquinho o que é esses três conceitos? Conhecimento, todos nós vamos adquirindo com o passar do tempo, desde que a gente nasce. A gente vai encontrar esse mundo e cada vez aprender sempre mais. Experiência é aquilo que a gente toca, que nós fazemos as misturas, é também aquilo que a gente observa e escuta. E a investigação é todo aquele processo de análise que nós vamos fazendo sobre tudo aquilo que a gente já aprendeu e já conheceu. Falando em conhecimento, na aula anterior, com a professora Kelly, vocês estudaram um tema muito importante, que também faz parte das medidas preventivas. Qual o tema era? Muito bem, quarto ano! O tema era sobre a dengue. Vamos relembrar um pouquinho mais sobre a dengue? Para relembrar, nós vamos lembrar as tarefas que estão no site da ESME. Uma dessas questões é onde e quando surgiu a dengue. Vamos lá? O mosquito transmissor da dengue é originário do Egito, na África, no final do século XV e durante o século XVI, no período das grandes navegações, chegando à América por meio de navios que traficavam escravos. Relatos mostram que a primeira epidemia de dengue no continente americano ocorreu no Peru. Nossa! Mas faz tanto tempo assim que a dengue começou a existir e principalmente que ela surgiu... Sim, ela surgiu lá na África, num outro continente oposto ao nosso. E ela veio de lá junto com os navios que traficavam escravos. Essa parte da história, nós, como seres humanos, temos que ter cuidado para que ela nunca mais se repita. É um momento muito triste da nossa história. Mas o que importa agora para a gente estudar? Como que esse mosquito veio nos navios? Naquele período, não se tinha esse hábito de higiene que nós temos agora. Então, eles iam lá, juntavam as coisas deles, pegavam tudo que tinha ao seu redor. Por exemplo, um barril, colocavam no navio, não verificavam se ele estava limpo ou não. E naquele barril, às vezes, tinha um acúmulo de água. E aquele acúmulo de água poderia vir o quê? Junto? Isso mesmo! As larvas do mosquito, que iam se reproduzir durante a viagem. E com aquele acúmulo de água, a falta de higiene nesses navios, o mosquito da dengue ia se reproduzindo. Qualquer poça de água dentro do navio se tornava uma grande piscina. Então, tinha o mosquito e eles não se preocupavam com a higiene. Passava do continente africano até o americano, ele ia vindo fazendo essa viagem. Chegando aqui, descarregavam as mercadorias. E ao descarregar as mercadorias, não também não se preocupava com os hábitos de higiene. Então, vamos pegar aquele exemplo do barril. O barril estava ali, as larvas do mosquito estavam, eles iam se reproduzir. Olhava ali, né, uma pocinha de água. Para se reproduzir numa pocinha de água no continente americano, é um quê? É apenas um voo, né? Ele pegava, o mosquito ia ali e, de novo, depositava suas larvas naquela pocinha. E assim ia se reproduzindo. Então, durante essa viagem, como eles não tinham esse hábito de higiene, acontecia isso. O mosquito ia se reproduzindo até chegar à América. Hoje, os nossos viajantes, que são os caminhoneiros, eles se preocupam muito com os hábitos de higiene. Então, a higiene, veja como que mudou durante a história. Antes, eles não se preocupavam com esses hábitos. Para eles, não era importante. Agora, sim, todo mundo se preocupa com os hábitos de higiene. Então, isso dificulta o quê? A proliferação do mosquito da dengue. Então, é essa a nossa preocupação, sempre ter hábitos de higiene. E na América, que é o nosso continente americano, a primeira epidemia de dengue aconteceu no Peru, no século XVI. Mas, professora, e no Brasil? Muito bem, quinto ano. Boa pergunta. Quando que aconteceu a primeira epidemia de dengue no Brasil? A primeira epidemia de dengue no Brasil, ela vai ocorrer, o seu primeiro registro, em 1685. Também no século XVI, no Recife e Pernambuco. Então, ali, naquele momento, eles não entendiam direito o que estava acontecendo. E começou as primeiras epidemias. O hábito de higiene, como a professora já falou, ele era muito precário. Eles não tinham esse hábito de cuidar, de verificar que se reproduzia nas poças. Então, com o tempo, eles foram melhorando isso daí. Para evitar o quê? A proliferação do mosquito. Continuando a revisão da nossa aula, o que é dengue? Vamos lá, quinto ano. Me ajuda a lembrar. Isso mesmo. Dengue é uma doença causada por um vírus que entra no corpo humano por meio da saliva, liberada pela picada do mosquito fêmea do Aedes aegypti, infectado pelo vírus. Nossa! A dengue é uma doença causada por um vírus? A dengue é a doença. O vírus, ela é liberada pela saliva da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Pense só a saliva. Ela é muito pequena. Quando o mosquito pica uma pessoa, a pessoa nem sente que ele está picando. E nem todo mosquito que pica uma pessoa é o mosquito da dengue. É só o mosquito da família da Aedes aegypti. E é muito importante a gente saber o seguinte. O mosquito Aedes aegypti só se torna transmissor a partir do momento que pica uma pessoa que esteja com a doença, isto é, uma pessoa infectada. Então, ele só é transmissor da doença a partir do momento do vírus, né? A partir do momento que ele pica uma pessoa e essa pessoa está infectada. Vamos lá. Pode ir continuando aí me ajudando a relembrar a aula anterior que foi feita pela professora Kelly. Vamos lá? Qual é a melhor forma de nos prevenirmos contra ela? Qual é a melhor forma que nós temos para nos prevenir contra a dengue? Vamos lá, quarto ano? Me ajude. Mantendo os ambientes limpos sem água parada. Muito bem. Quando a professora começou a falar dos fatos ali que aconteceram na história, o que era o maior inimigo nosso para a prevenção da dengue? Os ambientes sujos, que acumulavam o quê? A água parada. Então, nesse momento, quando a gente vai lá, verifica se não tem ambiente com água parada, nós estamos mantendo aquele ambiente limpo. Vamos ajudar um pouquinho a professora a lembrar um pouquinho mais a aula anterior? Vamos lá? A tarefa. Então, a professora Kelly propôs uma tarefa para vocês aqui pela TV, que era você realizar em sua casa ações de prevenção contra a dengue. Vamos lá? Vamos relembrar? Olha, que legal! Aqui nós vemos uma menina que está colocando o quê? Isso mesmo! Areia nos pratinhos das plantas. Aqui também nós temos um menino que ele está verificando as plantas da casa dele. Olha que interessante! Ele fez furos no pratinho de isopor para o quê? Para que não haja acúmulo de água. Nessa segunda imagem, olha que legal! Eles estão verificando nas latinhas que foram dobradas se há resquícios de água parada. Isso mesmo! Você pode guardar as latinhas para reaproveitar, para reutilizá-la depois, mas sempre tem que estar verificando se não tem o quê? Muito bem, quarto ano! Acúmulo de água. Próximo! Olha aqui, elas verificando no quintal de casa, virando a água acumulada, num copinho e num outro recipiente. Isso mesmo! Sempre que tem algum recipiente no ambiente, o ideal é virar ele para que não acumule a água e ali aquele recipiente fique protegido contra a dengue. Próximo! Olha que interessante! Ela fez o processo de investigação, anotou passo a passo da aula da professora Kelly para o quê? Para analisar, para fazer o processo de investigação e cada vez aprender sempre mais. Por isso, o ideal é que você, durante essa aula, fique anotando cada detalhe, né? Sempre no seu caderninho, para o quê? Para a gente poder fazer a análise do processo de investigação. Nós não somos cientistas? Não estamos aprendendo a ser cientista? Então, é assim. Nós vamos aprender a ser cientista dessa maneira. Agora, olha aqui, ele também está mostrando todo orgulhoso a sua plantinha protegida com o seu pratinho ali cheio de areia. Olha o orgulho dele! É isso que nós temos que fazer em casa, sempre nos prevenindo contra a dengue. Aqui, as duas meninas, uma está virando os litros, né? Ou as garrafas também, vocês podem virar com a boca para baixo. E aqui no pneu também, verificando se não há acúmulo de água. Muito bem! E agora, mais uma tarefa que nós tínhamos lá no site da ESME. Há vacina contra a dengue? E agora, quinto ano, há ou não há vacina contra a dengue? Existe. Contudo, ela está distribuída apenas em lugares em que se registram muitos casos de dengue. Como assim? A vacina contra a dengue, ela só é distribuída em locais que tem muitos casos de dengue, não é? E é recomendado para as pessoas que já tiveram um dos tipos de dengue. Lembram lá da outra aula que a professora Kelly explicou, que são quatro tipos de dengue? Então, se a pessoa teve um tipo, é aconselhável que ela tome essa vacina para que não tenha os outros três tipos. E ela fique protegida. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, os nossos cientistas que pesquisam sobre vacina, eles estão sempre pesquisando. E o objetivo deles não é só imunizar aqueles que já tiveram a doença, que é a dengue. Mas sim todas as pessoas para que ninguém esteja com o risco de ter a dengue. Ou seja, que todo mundo esteja imunizado. Vamos continuando a nossa aula. Quais os lugares que estão sendo mais afetados com a dengue? Nossa, essa questão é muito ampla. Para isso, nós temos que pensar em termos de Brasil, o nosso país. No nosso país, nós temos casos de dengue na região norte, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Nós também temos casos de dengue em Minas Gerais e, claro, no Paraná. E agora, para responder essa questão, nós vamos ficar focados aqui no Paraná. As regiões do Paraná que mais tem casos de dengue são Londrina, Maringá, Paranavaí e Campo Mourão. Ponta Grossa não tem, professora? Tem sim. Por isso que é fundamental que todos nós vamos lá verificar o nosso quintal, virando potes, virando tudo que a gente tem ali e verificando se não há água parada. Continuando, relembrando a nossa aula anterior. Nossa, esse é um desenho que tinha lá no site também, para a gente procurar o quê? Os locais que tem risco de ter o quê? As larvas da dengue e fazer com que o mosquito se reproduza. Vamos lá, prestando atenção. Qual que é o primeiro lugar? Isso, a caixa d'água destampada. Vamos lá, quinto ano. Segundo. Isso, muito bem. Os pneus. Quarto ano. Isso. As garrafas ali que estão com a boca para cima. Quinto ano. Isso. As latinhas, que elas estão abertas e uma está no chão, que ela pode ter o risco mesmo, pode ter uma dobra ali de ter água acumulada. Quarto ano. Isso, os pratinhos nas plantas. Então, vamos encontrar quais lugares que tinham a água parada nesse desenho? Vamos lá? Caixa d'água, pneus, garrafas, latas e pratinhos nos vasos. Só que nós temos que lembrar uma situação que não apareceu naquele desenho. Qual situação? As calhas ou qualquer objeto que possa acumular água também pode ser o quê? Um possível foco de dengue. Ou seja, pode ser que se a gente deixar a água acumulada num canto assim da nossa casa, pode ser que seja um local que possa proliferar a dengue. Por isso que nós temos que ter o quê sempre em mente? A prevenção. E a prevenção sempre é o melhor remédio para qualquer doença. Nós estamos aprendendo isso. Continuando a nossa aula, vamos lá, vamos pensar agora que a professora sempre falou em questão de prevenção. Anotem aí. Prevenção. Cuidar do ambiente. Anotaram? Então, agora nós vamos para o objetivo da nossa aula. Vamos ver qual que é o objetivo da nossa aula? Entender como acontece o efeito estufa. Nossa, mas o que é o efeito estufa? Vamos levantar as nossas hipóteses? O que é o efeito estufa? Pense aí em casa. Estão pensando? Vamos lá, quinto ano. Mande a sua hipótese para mim. É alguma coisa que aquece. É, efeito estufa. É algo que aquece. É, tem relação. Quarto ano. Tem a ver com calor. Efeito estufa. Calor. Vocês estão indo bem. Vamos levantar mais uma hipótese. É alguma coisa no ar. Efeito estufa, calor, algo no ar. Pode ser. Mais uma hipótese. Passa na TV. É, passa na TV. Muitas vezes a gente já ouviu falar na TV do efeito estufa. Vamos lá, quinto ano. Mais uma hipótese. Tem a ver com o clima. Efeito estufa. Tem a ver, será, com o clima? Nós temos aqui cinco hipóteses. Hum, e agora? Como que nós vamos entender todo esse efeito estufa? Para isso, hoje, a professora trouxe para vocês essa casa. Olha que linda é essa casa. Estão vendo aqui? Essa casa, ela está fechada. Todo mundo saiu cedo, foi trabalhar. Agora, nesse momento, vocês estão, às vezes, com alguém que está cuidando de vocês, não é? E a casa ficou fechada o dia todo. Claro, já amanheceu o dia. O que aconteceu? O sol, né? Tem hoje um dia de sol. E o sol está o quê? Mandando seus raios solares para a casa. Então, durante todo o dia, os raios estão o quê? Aquecendo essa casa. Aquecendo, aquecendo. E daí? O que será que vai acontecer? Vocês chegaram no final da tarde. Já está no pôr do sol. A mãe chegou, vocês chegaram, o irmão chegou. Todo mundo chegou na casa. E a mãe resolveu o quê? Abrir a porta. Ao abrir a porta, ela chegou lá na casa e falou, nossa, que calor, que casa abafada, que forno que está aqui. Também, né? Ficou fazendo sol hoje. O sol estava muito forte o dia todo. E ela começou a abrir o quê? As janelas de casa. Ela abriu a janela. Ela abriu a outra janela para refrescar um pouquinho mais. O que aconteceu nessa casinha? O sol, na hora que ele estava aquecendo, né? Ele concentrou uma temperatura aqui dentro dessa casa. Quando vocês chegaram, a sensação térmica que estava aqui dentro dessa casa, era de muito calor. Então, é comum falar, nossa, que abafado. Está fervendo aqui dentro. Daí, quando alguém da família abriu as janelas, o que aconteceu? A casa começou a ficar um pouco mais fresca. Mas, professora Dirce, o que tem a ver o efeito estufa que acontece no planeta com esse exemplo que você está dando com a casa? Vamos fazer essa relação aqui. Nossa, agora nós temos uma imagem. E nós vamos explicar o que tem nessa imagem. Me ajude lá, quinto ano. O que tem nessa imagem? Muito bem. É uma imagem que representa que nós estamos vendo o espaço. Essa parte aqui representa as estrelas, o espaço. Lá no canto, muito bem, quinto ano. Nós temos o sol. Ah, quarto ano. Muito bem. Vocês estão bem espertos. Aqui nós temos o planeta Terra. Pelo menos parte dele, não é? Aqui nós temos os oceanos. Nós temos a parte da vegetação, na parte em verde. Isso, quinto ano. Muito bem. Tem umas nuvens. Acho que vai chover. Será que é chuva? Olha o indicativo ali. Gases do efeito estufa. Então, não é chuva. É outra situação. Muito bem, quinto ano. Boa pergunta. O que aquele ternômetro está fazendo ali? Nós vamos descobrir. Vocês vão me ajudar analisando. Vocês estão fazendo as anotações. E agora? E essa parte branca que tem ali? O que é essa parte branca? Hein, quarto ano? O que é essa parte branca? Ai, vocês não sabem por que nós estamos no espaço. Essa parte branca é só uma parte ilustrativa da atmosfera. Essa parte ilustrativa da atmosfera, ela é apenas para a professora poder explicar melhor o limite da Terra, da atmosfera, com o espaço. Mas o que aconteceu tudo aqui no efeito estufa? Nós temos o Sol ali no canto, que está mandando todo o seu calor para a Terra. Ao mandar o seu calor para a Terra, os oceanos, a vegetação, ela vai aquecendo. E ela vai liberando os gases de uma forma natural. Isso acontece naturalmente. E esses gases se acumulam na atmosfera. Essas nuvenzinhas representam os gases que se acumulam na atmosfera. Ao se acumularem na atmosfera, a atmosfera vai criar um cobertor térmico. Por isso que tem um termômetro, que vai manter o quê? A temperatura do nosso planeta. Por que ela mantém a temperatura do nosso planeta? Para que o nosso planeta não seja muito frio. E para que exista algo dentro do nosso planeta. Algo muito importante. Que é a vida. Então, o Sol, quando aquece a Terra, os oceanos e as vegetações liberam esse gás do efeito estufa. Esses gases, que é naturalmente liberado pelo aquecimento, eles vão o quê? Fazer um cobertor térmico na atmosfera. Que vai manter a temperatura da Terra. Para que exista a vida dos animais, das plantas e também dos seres humanos. Que interessante, não é? Mas como que nós podemos compreender bem essa questão do efeito estufa como efeito natural? Vamos lembrar os três pontos que nós agora, a professora explicou para vocês naquele desenho. O efeito estufa é um efeito natural. Mantém o equilíbrio térmico no planeta e é fundamental para a vida na Terra. Mas como que ele acontece? Não deu tempo de pedir os materiais para vocês na outra aula, para a nossa atividade. Por isso, o que a professora vai pedir hoje? Como nós vamos utilizar a tesoura sempre que um adulto esteja junto com vocês? Então, esse adulto vai utilizar essa tesoura para que vocês façam a experiência. Como que vai ser a nossa experiência hoje? Então, vocês vão precisar de uma garrafa PET, uma porção de terra, uma semente e um pouco de água. Uma ou mais sementes, tá bom? Então, vocês vão pegar uma garrafa PET de dois litros. Essa garrafa PET, vocês vão lá com o auxílio de um adulto, vocês vão fazer uma delimitação nela, tá? Essa delimitação vocês vão cortar. Aqui a professora já trouxe, né? Ela é um pouco cortadinha. Então, vocês vão cortar essa garrafa. A parte boa é o barulho que ela faz, né? É esse que dá o toque. Então, vocês vão cortar essa garrafa, tá? A professora vai cortar mais um pedaço dessa garrafa, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos a garrafa. Nós vamos cortar mais um pedacinho aqui para ela poder fazer o encaixe dela depois. Que é essa parte aqui, tá? Então, vamos cortando, cortando, cortando. Sempre com o auxílio de um adulto. Terminei de cortar a garrafa. Ela vai encaixar aqui. Mas eu trouxe uma aqui já encaixada para vocês observarem. Ó, que eu trouxe ela encaixadinha aqui. Ela tá abrindo tudo bem certinho, né? Então, aqui vocês vão ter dois espaços. O que será que nós vamos fazer com essa garrafa? Nós vamos simular o efeito estufa já com a intervenção do homem. Então, aqui tem esse recipiente menor. Vocês vão colocar depois aqui em cima. Esse recipiente menor, vocês vão encher ele com terra. Então, a professora trouxe outro passo aqui, ó. Eu enchi esse recipiente com terra. Vou tirar aqui. Pode observar que ele foi cortado também, né? Aqui está o recipiente com terra. Eu peguei terra lá do quintal, né? Trouxe para a TV para mostrar o exemplo para vocês. Vou colocar nessa terra a água. Coloquei água, né? Umedeci a terra. Vou umedecer um pouquinho mais. Isso. É o interessante desse recipiente, que nessa garrafa também foi feito o quê? Um furinho aqui na tampa. Por quê? Porque eu vou plantar algo aqui dentro. Umas sementes. Que sementes será que eu vou plantar? Eu trouxe as sementes de feijão. Então, eu vou abrir aqui o espaço. Vou pegar a colher. Vou abrir o espaço aqui. Vou colocar algumas sementes de feijão. Coloquei sete sementes. Vou colocar ela aqui. Está plantadinha. Também o ambiente está umedecido. E vou colocar aqui. Não vou mexer mais. Vou deixar lá no local onde tenha sol, né? Vou colocar na minha janela da minha casa, né? Para que ele não caia, vou colocar um sol. Se em casa você achar melhor que você não quer mexer nessa planta para fazer uma muda, você vai colocar o quê? Uma fita aqui ao lado. Não há necessidade porque ele prende, tá bom? E você vai deixar ele ao sol. Vai pegar o sol, né? Vai deixar lá no sol na sua casa. O que é essa experiência que a professora fez? Vamos lá? Vamos verificar o que é essa experiência? Essa experiência, na verdade, que a professora fez hoje... Vou tirar a casinha aqui. Vou tirar meu sol, né? Vamos tirar todo o espaço. É uma estufa. Vocês já viram as estufas? Vocês já viram as estufas lá que tem... Que às vezes tem época de inverno, que as pessoas cobrem, né? Para que a planta não seja atingida pelo frio, que ela venha o quê? A não sobreviver. Então, as pessoas têm o hábito na casa de vocês de colocar, às vezes, em algumas plantas que elas gostam, uma roseira, alguma outra planta, sacolas de plástico em cima. E nessas sacolas de plástico que elas colocam, elas têm o objetivo de proteger essa planta. Nesse caso aqui, o efeito estufa, a professora plantou uma cebola, né? E eu fiz uma estufa, uma mini estufa, uma estufa caseira. E nessa estufa caseira, quando eu plantei a cebola, ela estava muito pequenininha, tá? E agora ela já está grande. Pode ver que ela fez todo o processo térmico aqui dentro, né? Para que mantivesse aqui dentro, para essa planta que agora está esfriando, que mantivesse o quê? O calor, a temperatura adequada para que ocorresse o processo de vida aqui nesse recipiente. Ou seja, nessa mini estufa caseira. Então, é esse processo que nós vamos fazer sempre na nossa casa, né? Quando a gente quer proteger uma planta do inverno. É a mesma coisa que aconteceu com a terra. O que aconteceu com a terra? A terra, até quando ocasiona o efeito estufa, ela vai se manter aquecida, para que haja vida. A estufa, quando eu faço no inverno, é que eu quero manter aquela vida, aquele recipiente de vida, por mais tempo. Por isso que eu faço a estufa. Eu quero aquela plantinha. Eu quero proteger a temperatura daquela plantinha, para que ela não venha a sofrer. Tá? Então, agora, vamos continuar a nossa aula, para ver se vocês realmente compreenderam o que é o efeito estufa. Pense e responda. Vamos lá, quinto ano. O efeito estufa é um efeito... Pensa lá. Natural ou causado pelo homem? Vamos lá, quinto ano. Natural. Muito bem. E agora, quarto ano, vai a pergunta para vocês. O efeito estufa é responsável por manter o planeta frio? Manter o equilíbrio térmico? Pensando... Isso, muito bem. Manter o equilíbrio térmico. Agora, pergunta para o quinto ano. Vamos lá? Esse equilíbrio térmico é responsável pela... Existência de seres vivos na Terra? Produção de gases apenas? Nossa, essa é difícil. Isso, quinto ano. Existência de seres vivos na Terra. E agora? Vamos voltar às nossas hipóteses. Vamos lá? No começo do programa, vocês lançaram para a professora algumas hipóteses. E quais hipóteses foram? Foi, é alguma coisa que aquece. Tem a ver com o calor. É alguma coisa no ar. Passa na TV. Tem a ver com o clima. Qual que era a pergunta? O que era o efeito estufa? Vamos confirmar realmente se essas hipóteses estão corretas? Vamos lá? O que é o efeito estufa? É um fenômeno natural que mantém a temperatura da Terra para a existência da vida. Então, durante as hipóteses que vocês levantaram, vocês falaram o seguinte. É alguma coisa que aquece. Realmente. O efeito estufa tem relação com o aquecimento da Terra. Quando o Sol, né, ele está sobre a Terra, não é? Ele está aquecendo essa Terra. Então, ele tem relação realmente com o aquecimento da Terra. A segunda hipótese tem a ver com o calor. O calor realmente tem a ver com o calor. Esse calor que é emitido pelos raios solares, eles mantêm a temperatura da Terra para que haja o quê? Ah, espere. Ah, aguarde. Segura ali um pouquinho. Né? Tem alguma coisa no ar? Sim. Todo calor que é emitido pelo Sol, sobre a Terra, sobre os mares, os oceanos, o rio e a vegetação, eles fazem subir o quê? Alguns gases até isso mesmo, a atmosfera. E esses gases na atmosfera mantêm o quê? Espere e aguarde a resposta. Segura ali, quarto e quinto ano. Passa na TV também, vocês já ouviram muito passar na TV, em documentários, em filmes e tem a ver com o clima. Isso aí, tem a ver com o clima. Porque temperatura e clima, ó, estão alinhados. Então, tem a ver com o clima. Agora, vamos ver o quê que realmente é o efeito estufa. É um fenômeno natural que mantém a temperatura da Terra para a existência da vida. Que legal! Vocês estão, com o passar do tempo, adquirindo cada vez mais conhecimentos, até pelos programas que vocês assistem pela TV. E vocês têm agora, né, a análise e a investigação que o efeito estufa é um efeito natural que mantém a temperatura da Terra para a existência da vida. Então, se há vida na Terra, o efeito estufa é aquele que vai manter a temperatura da Terra, né? E agora, vamos comprovar se nós atingimos o objetivo dessa aula. Vamos lá! Atingimos o objetivo dessa aula ou não? Quarto e quinto ano, me respondam. Entender como acontece o efeito estufa. Então, vamos retomar aqui. Nós começamos a nossa aula, não é? O quê? E isso mesmo, fazendo um exemplo do efeito estufa, vou tirar aqui, né, para ficar uma visualização um pouquinho melhor, né? Aqui, nós fizemos uma reprodução do efeito estufa que acontece com o aquecimento da nossa casa, né? Antes de vocês chegarem em casa, nossa casa vai ter o quê? Ela toda fechadinha? Isso mesmo, ela vai manter o calor. Então, quando ela mantém o calor, nós estamos o quê? Mantendo a temperatura dentro da casa, para que quando a gente chegue, abre a porta, abre a janela, ainda exista um calor, uma temperatura, né, que possa manter a nossa casa quentinha, né? Mesmo em época de inverno. Por mais que a casa fique um pouquinho mais fria, o efeito estufa, ele acontece dentro da nossa casa. Depois, a professora fez a seguinte experiência, né, atividade de experiência. Eu plantei, não é? Aqui junto com vocês, falei, indiquei, né, os objetivos e fiz a, o quê? Muito bem, a estufa natural. Ou seja, eu fiz a, eu plantei as sementes de feijão numa garrafa pet, que foi cortada, para o quê? Para manter o calor aqui dentro de uma estufa que nós podemos fazer em casa. Não se preocupe que essa estufa que nós plantamos aqui, vocês vão observar ela em outras aulas. Ou seja, vai ser utilizada em outras aulas de ciência da natureza, né, na sequência. E nós vamos observar esse processo do que aconteceu com essa plantinha. Será que ela sobreviveu? Por isso que o importante é vocês estarem anotando tudo, 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 tudo. Por quê? Porque vocês vão observar esse crescimento e se realmente essa estufa deu certo ou não. Não é? Lembrando que nessa garrafa do efeito estufa, foi feito um furinho, tá? Então, aqui em cima tem um furinho, ó. A professora vai retirar, porque é, né, ela tem um furinho, que é a experiência que nós fizemos. Existem pessoas que não fazem um furo, né? Quando elas fazem uma estufa em casa, elas não fazem esse furinho em cima. O que elas fazem? Elas deixam sem o furinho, porque dependendo da planta, do tipo da planta, pode ser que não tenha necessidade de fazer o furinho. Principalmente de algumas árvores, tá? Dependendo do crescimento. Então, pra isso, vocês vão fazer um processo de investigação na casa de vocês, tá? Então, pra gente ver se a gente atingiu o mesmo subjetivo, compreendendo tudo isso, nós temos que associar todas essas experiências da casinha, da plantinha, né? Vamos colocar aqui a nossa estufa aqui do lado, né? Nossa vegetação. Vocês vão comparar todas as experiências. Por isso que eu acho muito importante vocês fazerem o quê? Uma estufa em casa, tá? Pra vocês verem todo esse processo do efeito estufa. E vamos utilizar em outras aulas também, quarto e quinto ano, ó, plantando em casa, tá? Sempre com o auxílio de um adulto. E agora, pra gente entender se a gente atingiu o objetivo do efeito estufa, né? Nós atingimos esse objetivo, né? Nós descobrimos como que funciona no planeta. E agora, pra aula de amanhã, eu quero que vocês aí estejam prontos pra anotar. Então, caneta, lápis e papel, anotando o quê? Os materiais pra aula da experiência da manhã. Que é essa experiência, vocês vão participar junto. Vamos lá? O que eu vou precisar de material? Uma lanterna ou a lanterna do celular. Estão anotando? Vou repetir novamente. Uma lanterna ou a lanterna de celular. Segundo, um recipiente transparente. Um recipiente transparente? Como assim, professora? Um copo de vidro liso pode ser esse recipiente. Um pouco de leite. E estou anotando, ó. Aí, um pouco de leite. E um pouco de água. Na verdade, eu quero água que encha até quase a borda esse recipiente transparente, tá bom? Que é o vidro. E agora, pessoal? Vocês anotaram tudo? Gostaram dessa aula? Eu espero que sim. Então, o nosso próximo encontro vai ser amanhã. E olha, todo mundo com o processo de investigação, tendo as anotações, para a gente comparar essa aula e o quê? Aprimorar o nosso conhecimento. Que vocês fiquem muito bem aprendendo cada vez mais. Um beijo no coração. Música Música Amém. Amém. Olá pessoal, e aí? Gostaram da música? Já descobriram qual será o tema da nossa aula hoje? Pois bem, depois eu vou voltar para essa música, porque antes nós vamos entrar numa máquina do tempo e voltar lá para o ano de 1887. Isso mesmo, quando nasceu o maior compositor brasileiro já conhecido, Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Desde pequeno, ele sempre conviveu com a música. O pai, além de músico e bibliotecário, também tocava. E o menino, além de tudo, conviveu com a tia, que era pianista. Olha só que coisa boa. Então, ele vivia ouvindo música. Naquela época, ainda não existia televisão. Olhem só. E as pessoas precisavam se divertir de outras maneiras. Então, durante a noite, músicos, poetas e escritores se reuniam nas casas para tocar e fazer leituras. Mas as crianças não podiam participar, porque criança tinha horário para dormir. Mas o menino, Heitor, era muito esperto. Na casa dele, tinha escada. Então, ele ficava escondidinho embaixo da escada, só ouvindo o pessoal tocar. Ele amava tudo aquilo. Mas, passado algum tempo, o pai do Villa-Lobos, como era chamado, né? Do Heitor, foi chamado para trabalhar em Minas Gerais, porque ele também era um bibliotecário. E lá se foi toda a família do Heitor Villa-Lobos para morar em Minas. Lá, o menino ficou encantado. Conviveu com as pessoas mais simples do campo, com o caipira. E outra coisa que ele ficou maravilhado foi o som do trem. Lá existiam muitas estradas de ferro. O menino gostava tanto do trem, que acabou sendo apelidado de Tuu, como se fosse o apito do trem. Conforme foi crescendo, o menino foi estudando mais e acabou retornando ao Rio de Janeiro. Já adulto, Heitor perdeu seu pai e teve que trabalhar para poder sustentar a sua família. Foi aí que ele começou a conviver mais com outros músicos. Tocar em restaurantes, em cinemas, em teatros. E foi conhecendo muitas pessoas para poder sustentar a família com esse dinheiro que ele recebia como músico. Olha que maravilha! Profissão? Músico. Depois de algum tempo, Heitor conheceu um grupo de teatro, o Mambembe, que viajava por todo o país. E ele resolveu, juntamente com esse grupo, fazer uma viagem lá para o Nordeste. E lá, sim, ele pôde conhecer a cultura brasileira, que não se conhecia em Minas nem no Rio de Janeiro. Porque o Brasil, sendo muito grande, cada região tem as suas diferenças culturais. E lá ele entrou em contato com as músicas, com as cirandas, com o folclore local do povo. Depois disso, ele retornou para o Rio de Janeiro. Mas, como ele nunca foi muito reconhecido, ele acabou indo morar na França. Então, com seus estudos na França, ele cresceu muito, conhecendo outros artistas. Foi aí que sua mente se abriu e ele conseguiu compor muitas e muitas músicas. Inclusive, as cirandas, cirandinhas. Olha só, cheguei aonde eu queria. Vocês perceberam essa música? Eu vou tocar mais um trechinho para vocês ouverem. Isso mesmo. Zangou-se o cravo com a rosa. Ou o cravo brigou com a rosa, como vocês conhecem. Mas, a música de Vila Lobos, zangou-se o cravo com a rosa. E assim, a partir das cirandas, o Vila Lobos compôs muitas outras músicas que vocês conhecem. Mas, vocês perceberam que ela é um pouquinho diferente? Existe uma introdução da música que a gente não percebe que vai ser tocado. E, na segunda parte, Heitor Vila Lobos entra com o elemento surpresa. Ele toca a música que as crianças conhecem. Depois disso, Vila Lobos voltou da França, já com uma bagagem imensa de conhecimento. E foi convidado pelo presidente da época, Getúlio Vargas, para assumir a cultura no país. Foi aí que ele capacitou muitos professores e colocou o canto coral nas escolas. Olha que bacana, naquela época, né? Já se valorizava a música nas escolas. Depois disso, Heitor Vila Lobos compôs muitas outras. E uma bem conhecida, que se chama O Trenzinho do Caipira. Olha só, Heitor Vila Lobos retomou as suas lembranças de infância e compôs essa música. O Trenzinho do Caipira é uma composição feita para a orquestra, onde tocam violinos, violoncelos, contrabaixo, instrumentos de sopro, trompetes, trombones, flautas, né? Uma infinidade de instrumentos. E conforme vai sendo tocada, a música, você consegue perceber que ela tem o som e o movimento do trem, né? Começa aquela maria-fumaça lentamente e vai ganhando velocidade como se realmente fosse o trem, certo? Então, eu vou pedir aqui para os nossos professores, o Renato e a Milene. Eles irão tocar. Não teve como trazer a orquestra aqui, né? Tá meio complicadinha. Então, nós vamos adaptar aqui com a flauta doce e com o violão e vamos fazer aí um sonzinho imitando o trem. E eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nessa execução musical. E eu gostaria de fazer aí um sonzinho imitando o trem. E eu gostaria de fazer aí um sonzinho imitando o trem. Então, pessoal, perceberam aí? Deixa eu colocar o meu instrumento aqui. Perceberam o som do trem? Que coisa maravilhosa essa obra, não é mesmo? Bom, depois disso, com muito tempo depois, lá em 1975, um escritor e poeta, Ferreira Goulart, escreveu uma letra para ser cantada e acompanhada pelos músicos. Então, agora, nós vamos ouvir essa música, o trenzinho do Caipira, nas vozes dos nossos professores. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, Cidade e noite a girar, lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela terra, vai pelo mar, Cantando pela terra do luar, correndo entre as estrelas do luar, No ar, no ar, no ar, no ar. Então, pessoal, gostaram da aula de hoje? Vila Lobos é realmente incrível, né? Ele fez muitas outras composições. Foi o primeiro a divulgar e se preocupar com a música brasileira, a música clássica genuinamente brasileira. Então, eu convido vocês, para quem tem acesso à internet, para pesquisar mais sobre Vila Lobos. Ele tem músicas lindíssimas que você vai conhecer, vai gostar e vai se identificar. Até mais, pessoal! Tchau! 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 Amém. 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 Caso queira assistir novamente esse programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece. É o 9165-8345. Anota aí. 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Tchau. Tchau.